Música Ao te atupor um peso Oh, quão triste eu andei Parece sentir a mão de Cristo Não sou mais como eu era, eu sei Oh, quão triste eu andei Jesus, oh, quão triste eu andei De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me torcou Livrou-me da escuridão O Senhor esta noite, não saia daqui com o Pai do Senhor Quando o Senhor, nós queremos te tocar, Deus Mas o Senhor quer te tocar, Deus Pra que venha o seu lugar, o meu Senhor Pra que venha o seu lugar, o meu Senhor O Senhor, nós queremos te tocar, Deus Fica sem medo, a Cristo E sente seu belo amor Pra sempre, Deus Pra sempre, cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tivado encheu meu coração 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 E o Padre encheu teu coração Quando o Senhor Jesus me voltou E trouxe a escuridão Oh, Deus Nós estamos aqui pai Foi em 20 meninos pai que só o Senhor é digno me receber Toda honra, toda glória O autor morreu devolvido Mas pelos que tem que fazer Deus Cuida nossas vidas e as acolhas Toda vida de cada igual a Deus em Pai Oh, Deus, na vida de cada um aqui tenta comentar de mim, Senhor. Eu quero que a bênção da cidade voltem, Senhor. Eu não quero mais ser um crente em Jorge, Pai. Eu não quero mais ser um crente, Pai. Só tem que ir um nome de crente, Pai. Mas eu quero ser no certo, Senhor. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Muda a nossa história, Deus. Muda a história de cada um de nós, Senhor. Queremos ser ferramentos, Senhor. Queremos achar, Deus. Na brecha, no meu nome de Jesus, Deus. Queremos ser ferramentos, Deus. Muda a nossa história, Deus. Jamais seremos os presos, Pai. Sozinhos não são conseguidos, Deus. Precisamos ser Ti, Deus. Isso nos mostra a nossa próxima coisa, Deus. Ajuda-nos, Pai. estamos dispostas a brigar Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.